Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Despertar Quântico, nosso Despertar Quântico semanal aqui no IGTV e também no YouTube, que é um programa onde eu interpreto alguns insights que eu tenho e trago para vocês de maneira mais, digamos assim, mais destrinchada para que vocês possam acessar conhecimentos transformadores com o intuito de empoderar no caminho do Despertar. O Despertar nada mais é a nossa capacidade de colocar luz das nossas sombras então dificuldades, todo mundo passa, doença, todo mundo já adoeceu um dia ou vai adoecer desafios todos nós temos, né? A grande diferença entre os seres humanos é exatamente a forma como nós lidamos com os desafios então a proposta do Despertar é trazer conhecimentos empoderadores que levem você a impulsionar a sua vida para um novo patamar, para que você possa conviver com os desafios de forma a observar, focar nas oportunidades focar nas soluções ao invés de direcionar sua energia, sua atenção para os problemas vamos então ver a reflexão de hoje acostume-se a ouvir a voz do universo e a seguir o chamado ele jamais programa roteiros inúteis para você fique atento ao chamado então, na concepção quântica, científica, nós somos seres energéticos, vibracionais ou seja, cada ser humano funciona como se tivesse uma melodia interna que é impulsionada exatamente por campos eletromagnéticos toda troca entre as nossas células são trocas de cargas elétricas e cargas elétricas em movimento geram campos magnéticos então, desde o processamento dos nossos pensamentos no cérebro a troca de alimentação, de comunicação entre as células são ali exatamente um grande campo é formado um poderoso campo eletromagnético e o nosso coração tem aí uma responsabilidade muito grande é um órgão inteligentíssimo que proporciona exatamente esse campo um campo magnético 5 mil vezes maior do que o nosso cérebro produz e o coração é impulsionador dos nossos sentimentos isso nos leva exatamente a entender que a nossa comunicação com o universo é uma comunicação eletromagnética através de ondas eletromagnéticas então, nós funcionamos basicamente como uma antena emissora de sinais e o universo também é uma grande antena emissora de sinais o tempo todo nós estamos recebendo do cosmos informações gigantescas inclusive a maior parte da matéria do universo não é detectada pelos cientistas por isso que essa matéria é escura ou seja, é um grande mistério que está por trás dessa dimensão infinita do universo do qual nós fazemos parte no entanto, hoje a ciência mostra exatamente que nós estamos conectados a essa inteligência essa soberana a partir da nossa mente consciente da nossa mente e do nosso corpo então, mente e corpo é praticamente uma coisa só o que nós pensamos, nós criamos significados e afetamos o nosso corpo se o corpo padece ou se o corpo está bem nós afetamos a qualidade dos nossos pensamentos então, nós somos essa integralidade nós funcionamos como uma antena que se comunica e atrai as oportunidades e os desafios que também normalmente são são, digamos assim, oportunidades digamos, disfarçadas que nos impulsionam a partir de nos convidar a superar obstáculos a transformar-se em uma pessoa mais evoluída em uma pessoa melhor em uma pessoa mais sábia então, muitas vezes as oportunidades estão exatamente passando na nossa vida muitas vezes elas vêm disfarçadas de obstáculos muitas vezes elas vêm elas vêm trazendo exatamente a possibilidade da gente levar a nossa vida para um próximo nível e você certamente está vivendo algum tipo de experiência como essa seja um desafio negativo seja uma experiência muito positiva então, tudo está nos convidando e tudo, e o que é fantástico é que tudo é transitório porque o convite é que a gente vivencie a gente se aprimore a gente se fortaleça e a gente possa ser um ser humano melhor e contribuir para um mundo melhor a partir da nossa autoconsciência a partir dessa nossa capacidade de autoiluminação na verdade a iluminação é a nossa capacidade de superar o sofrimento interno ou seja, e criar uma estrutura de antivírus emocionais para a gente não ficar nos padecendo a partir do auto-sofrimento onde nós mesmos somos as pessoas que nos punimos que nos massacramos muitas vezes através dos nossos próprios pensamentos negativos e eu quero aproveitar a oportunidade porque apenas duas vezes no ano eu lanço o meu minicurso Salto Quântico é um conteúdo simplesmente extraordinário eu convido você a assistir nós estamos aí na terceira aula dia 3 é a última aula então vai sair do ar esses vídeos e são conteúdos extremamente transformadores já tem mais de 4 mil comentários lá na página do vídeo eu convido você a passar lá deixar o seu comentário deixa a sua pergunta também que eu estou realizando lives até o próximo domingo até o dia 3 de dezembro eu estarei realizando lives voltadas exatamente para responder perguntas que as pessoas estão deixando lá na página dos vídeos com o intuito de esclarecer as dúvidas que você porventura tenha e que esse conhecimento você possa utilizar para a sua vida para se empoderar para levar a sua vida para um próximo patamar o Salto Quântico nada mais é do que isso é exatamente quando a gente se fortalece internamente nesse caminho do despertar para que a gente crie as melhores condições internas de ser uma pessoa melhor e sendo uma pessoa melhor sendo uma pessoa mais saudável mais realizada mais feliz com foco em viver com propósitos e conectado à sua missão de vida um grande abraço na próxima semana estaremos aqui com mais um despertar para você até lá